E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informação aí do nosso Tricolor pra você ficar por dentro aí de tudo o que rola no São Paulo. Galera, agora eu quero trazer um giro atualizado aí de jogadores emprestados do São Paulo, né galera, que estão aqui no Brasil e também pelo mundo, pra você ficar por dentro aí de tudo o que rola do nosso Tricolor. Esse levantamento aí foi feito pelo site São Paulo 24 Horas e pelo colunista aí Fábio Martins, que sempre faz esse levantamento, né galera, e publica aí para todos acompanhar como estão os São Paulinos aí pelo mundo. O link aí da informação está aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir mais detalhes e notícias aí do nosso Tricolor no site São Paulo 24 Horas. E o primeiro jogador que eu quero trazer pra vocês que está emprestado, no caso é a Auro, que está no Toronto. O lateral aí foi titular da equipe canadense na última sexta-feira, em derrota e por 1x0 para o Dallas em casa. Fez aí uma partida razoável, deu um bom cruzamento no começo do jogo, que quase gerou o gol da equipe. Depois ele conseguiu aí dar outro cruzamento, que por pouco aí não saiu o gol da equipe do Toronto. Mais tarde aí também, galera, ele recebeu o cartão amarelo por impedir aí um contra-ataque. E no gol sofrido aí que surgiu aí no seu setor, a equipe aí poderia ter retornado mais rápido e conseguido aí, né galera, evitar o gol aí da derrota. E no caso aí de Danilo Belão, que está emprestado ao Itubiara, o jogador está se recuperando de uma lesão em Cotia. Mas viu aí seu time ser eliminado da Série B, mesmo vencendo aí o Macaé e tendo boa campanha. O jogador aí também não deve retornar aí para a equipe e deve reforçar a equipe do São Paulo do Sub-23 no Brasileiro e de Aspirantes, que inicia agora em junho. Já no caso aí de Rony, que está emprestado ao CSA, o jogador também está tratando aí uma lesão no refis do Tricolor. E dependendo aí da situação, o jogador volta para o CSA ou fica aí de vez na equipe do São Paulo. E no caso aí de Hugo Gomes, que está emprestado ao Atlético Goianiense, novamente o jogador não foi relacionado para o jogo aí que foi disputado essa semana aí pela equipe. E no caso aí de Maidana, né galera, que está emprestado ao Atlético Mineiro, o jogador aí foi reserva para a partida aí na Arena Independência, onde o Atlético Mineiro aí perdeu para o Flamengo. Já o zagueiro aí Douglas, que está emprestado a Chapecoense, o zagueiro na galera não teve uma boa atuação enquanto o Fluminense em derrota aí por 3x1 e falhas aí no sistema defensivo, inclusive aí do próprio atleta. E já Banguelê, que está emprestado ao Internacional, o Inter segue na preparação para o Brasileiro de Aspirantes. Na semana passada aí, né galera, a equipe realizou os jogos treinos e no último jogo treino enquanto o São Borja, o jogador aí não foi relacionado para a equipe. E no caso aí de Pedro Augusto, que está emprestado ao São Bento, seu time aí, né galera, teve que correr atrás e conseguir a invencibilidade que tem, no caso aí na Série B, né galera, do Campeonato Brasileiro, empatando a partida por 2x2 com um gol aí contra a equipe da Juventude. Mas o volante aí viu tudo do banco, já que ele não foi aproveitado aí nessa partida. E no caso aí de Jonathan Gomes, que está no Alfaia, né galera, segue de férias e aproveitando aí seus filhos. E apesar de estar há pouco tempo na equipe, o jogador já é um dos artilheiros da equipe e fez 4 gols e deu diversas assistências aí para ajudar o time, onde hoje ele é peça fundamental. Já Rony, que está emprestado a Danaspor, também está de férias e fazendo aí, né galera, treinamentos físicos aparentemente aqui no Brasil. E no caso aí Thomas, que está emprestado ao Paissandu, titular na derrota de 3x1 para o Havaí, o Camisa 10, bem que tentou impedir, né galera, que seu time perdesse a invencibilidade, mas não foi possível. Participou aí das jogadas ofensivas e finalizou aí com perigo de longe. Quando o jogo estava aí 2x1, quase empatou em duas oportunidades em sequência, aos 44 minutos e 45 minutos do segundo tempo, em ambas finalizações e de fora da área. Em uma, o goleiro Aranha impediu aí, né galera, a finalização do jogador e na outra ele passou raspando. Vale ressaltar uma curiosidade que agora ele conta com outro ex-São Paulino no time, no caso é o lateral esquerdo Carlinhos. Já Maico Suel, que está emprestado ao Grêmio, ele não vem aproveitando, galera, as últimas chances aí que teve no time e voltou aí para o banco, desculpa, e não entrou aí contra o Ceará. Depois da Copa, aí se encerra o seu contrato com a equipe aí gremista e possivelmente Maico Suel deve retornar ao Tricolor. E no caso aí de Leonatel, né galera, que está emprestado agora ao Apoel, o jogador Ivinha fazendo uma boa Série B com a equipe aí do Fortaleza, mas aí surgiu essa oportunidade dele ir para o time do Chipre. Com isso, né galera, o jogador foi anunciado aí como reforço até maio de 2019. Já João Paulo, que está emprestado, né galera, ao Criciúma, enfrentando aí o seu ex-companheiro, no caso, e Rogério Sene, que é treinador do Fortaleza, o atacante viu o líder do campeonato, venceu por 1x0. O camisa 7 até tentou em algumas jogadas, inclusive cruzamentos perigosos para a área do adversário, mas não deu certo, recebeu aí um segundo cartão amarelo, agora está pendurado. E Murilo aí, que está emprestado ao Cianorte, mesmo consumiço, né galera, no site oficial do clube, o atacante reapareceu no último jogo da fase de grupos da Série D. Ficou apenas aí na reserva, viu o seu time perder por 3x0 em casa e dá adeus aí à competição. Possivelmente, o atleta deve retornar à equipe do São Paulo para jogar aí no Sub-23, no Aspirantes, do Tricolor. E no caso aí de Joanderson, que está emprestado ao Atlético-NN, entrou aí aos 41 minutos, né galera, do segundo tempo, no empate por 2x2 com o Oeste, em casa. E pouco tempo aí, nada fez na partida. E Pedro Bortoluzzi, que está emprestado ao Guarani, mais um jogo, né galera, que se quer e foi relacionado, desta vez, e contra o CRB, em vitória por 2x0 da equipe do Guarani. O Tricolor ainda tem, no caso, Lucão, Tormena e Matheus Reis, de férias da temporada europeia. Resta saber aí qual será o futuro dos jogadores, né galera, já que foi encerrado o empréstimo aí dos atletas no que estavam nos times de Portugal e devem retornar aí para a equipe do Tricolor. E como todos já sabem, o canal está com um novo desafio, né galera, de chegar a 250 mil inscritos. E se batemos essa marca até o final do Campeonato Brasileiro, vamos sortear aí mais duas camisas do São Paulo com a nova patrocinadora. Vale lembrar também que no final de cada mês, sorteamos um brinde aqui no canal para todos os seguidores que participam, que comentam, que deixam seu like, que é inscrito aqui no canal. No final deste mês, vamos sortear aí a camisa do São Paulo para todos os seguidores. Possivelmente será aí nesse dia 31, então participe, se inscreva, que você pode ganhar brindes aqui no canal. Se inscreva também, galera, nas nossas redes sociais, e no caso, Instagram e Facebook, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor, favorecem nosso canal, ajudando em nosso crescimento. E se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aí no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!